Samba então, vai! É você pra mim, quem sabe canta junto Eu vou botar você na mão Vou botar que eu sou de grão Eu vou te dar muita pressão, então Quero ouvir, só você E o martelão, levante a mãozinha na palma da mão Eu vou te não chingar Então martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha na palma da mão Eu vou te não chingar O passinho do nosso professor Vai, vai, quebradeira Vai, quebradeira, chama ela, vai! Quer dançar, quer dançar O tigrão vai te ensinar Sabe o som Vem, assim, assim Eu vou botar você na mão Vou sim, vou sim E vou aparar pela rara e ó lá Assim, assim E vou trazer você pra mim Eu preciso ouvir você Eu vou botar você na mão Vou botar que eu sou de grão Vou te dar muita pressão, então Martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha na palma da mão Eu vou te não chingar Então, Martela Martela, martelo, martelo Eu vou te dar muita pressão, então Muito obrigado pelo carinho, tamo junto Eu vou te dar muita pressão, tá? Meninas, por favor, vem aqui pra frente agora Vem pra frente Isso, vamo abrilhantar isso aqui Todo mundo vai Vai quebrando, 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 vai quebrando. Quer dançar? Quer dançar? Chitinho? Chama aquela, vem, vai. Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai bater sim, então vem. Liga o som, deixa o pancadão rolar. Aumente o seu volume, é o Tigrão quem vai cantar assim. Vem, lingua o som, deixa o pancadão rolar. Então aumenta, aumenta é o tigrão Quem vai quer, tamo junto Obrigado, gente